E eu Amor, muito saudade de você Vem me ensinar a perceber Os segredos desse amor Pequena, eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você quem faz virar O meu mundo, bota fogo e minha venda E bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não, 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 não Pra ficar, e pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma durinha só, prepara Ou na cozinha, levanta a mão Boa, boa Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Boa, boa Vem voando pro seu mundo Pois ninguém